Fala galera, seja bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é esse que está sempre sendo pedido por vocês, X-Men vs Street Fighter, na versão do Saga Saturn, que é onde vamos jogar hoje, direto do console real. Bom, esse game foi lançado para o Saturno em 1997, e fazia o uso do cartucho de expansão de memória RAM, que era um apetrecho, um acessório, que era usado para expandir a quantidade de memória RAM que o Saturno poderia processar. Bom, o game saiu incrível, ele foi muito bem feito, ele tem praticamente tudo do arcade, ele conseguiu trazer todas as principais características, a troca de personagem, a quantidade de animações, a velocidade, e até o load é quase inexistente. Bom, o jogo é muito bem feito mesmo, vale muito a pena conferir. A gente vai jogar aqui diretamente, diretamente do original, que eu tenho aqui também na minha coleção, o game originalzinho, que bonitão, diretamente, vamos capturá-lo diretamente do console real, o Sega Saturno, vocês estão vendo aqui, né, com o meu controle branco aqui, bonitão, esse controle branco aqui maravilhoso aqui, que eu gosto pra caramba. Pra mim, um dos melhores controles, pra jogos de luta que eu já joguei na vida, né. Bom, mas chega de papo, o vídeo não é de baixo papo, o vídeo é de pancadaria, então vamos pra nossa pancadaria diária aí, vambora? Vamos lá comigo então. Como sempre, vamos jogar na dificuldade padrão, né, a que já vem no jogo, mas hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Como eu já tô tão acostumado a jogar esse jogo, vamos jogar na dificuldade máxima, né, que não é tão difícil, até parece que é uma coisa muito brava assim, mas não é não. O jogo é bem, bem de boa pra se levar. Vamos jogar aqui então com o Dente de Sabre, o poderoso Dente de Sabre, e quem mais aqui? Eu sempre gosto de jogar com o personagem do Street Fighter e outro do X-Men, né. Vamos jogar com o Hill pra garantir a ficha. Vou colocar o modo Turbo, pra ficar ainda mais veloz, né. E aí de cara vamos enfrentar a Kamiya Rogue. Vambora! E aí, cadê o load? Alguém me diz onde foi para o load do jogo. Esse jogo aí também teve versões para o Playstation 1, né, mas todo mundo sabe que foi uma versão bem fraquinha, né, em relação ao do arcade, né. Uma versão mais pra quebrar o galho mesmo, né. Ai, maldita. Eita. Uh. Ah, não. Pro outro lado você. Não cabe. Não cabe, hein. Vem, Mão Vento. Nossa. Não quer passar pro outro lado. Meu Deus. Meu Deus. Ah, falhou. Dá pra fazer até 3 especiais seguidos nela ali com o Dente Insider. Desde que você tenha barras especiais, né, o suficiente pra isso, né. Pra matar bonito, vem cá. Caraca, escapou, Vambora, maldita, cara. Felicidade máxima, tio John. Vai dando mole. Vai dando mole e vê se a máquina não vai ter que arrebentar. Cara, esse jogo quando saiu, né, cara, foi uma emoção muito grande. Eu lembro que eu tinha meu Saturno na época, né. E eu corri atrás, né, da versãozinha. Piratinha mesmo, né. Chegou a sair a versão com cartucho piratina. E o jogo pirata também, que era bem mais em conta. E eu tratei logo de comprar a minha, né, cara, na época. Pra não ficar de fora desse super lançamento, né. Mas depois joguei, né, na casa dos amigos, a versão do Playstation também. Tem pra tirar um baratozinho também, legal, mas realmente não tem como comparar com essa versão do Saturno. Essa versão do Saturno realmente é uma versão que realmente extrapolaram todos os limites, né. Botaram um cartucho muito, muito potente, né. Porque já existia um cartucho dispensando memória rana, aquele que era usado no jogo da SNK, de 1 Mega só, né. Que já fazia coisas incríveis, né. Ai, o flash na cara, maluco. Tô perdendo o frigambit, cara. Caraca, deixa eu fazer nada, maluco. Caraca, maluco, se eu perder eu vou até voltar pro começo, cara. Caraca, o Ken é um diabrado, maluco. Deixa eu fazer nada, maluco. Vou fazer umas evita final, maluco. Olha, como é que ele tá. Tem diabrado, maluco. Caraca, os dois, maluco, os dois tem diabrado. O Gambit e o Ken. Ainda escatou, maluco. Vou até resetar, não vou nem continuar. Vamos de novo. Brincadeira, na segunda luta já perder eu não continue, não. Vamos lá de novo. Dente de Sabre e Ryu. Vamos lá. Covardia, cara. Porra, não dá, não dá. Já no comecinho, 5 minutos de jogatina, já perder assim que eu continue, cara. É um jogo desse que eu domino, cara. Vamos lá. Agora vai. Aquele negócio, né? Tá no máximo. Tô jogando na dificuldade máxima. Mas é sempre assim, cara. Toda vez que a gente joga... A gente joga aquilo no treino, cara. A gente arrebenta. Faz tudo, dá tudo certinho. Quando liga a câmera, parceiro. Dá tudo errado. A máquina faz coisa que não tava programada. Que você nunca viu fazendo. É incrível, cara. Só que ele tem canal que sabe, cara. Ah, miserável. Eu pegou um especial diferente. Não era o que eu queria pegar. Ah, defendeu. Impressionante, cara. Toma na cara, sumi. Ah, maldita. Não tinha que aceitar nada, mano. Tá. Toma. Para. Eu cheguei a fazer um vídeo, né? Sobre os jogos que usavam o cartucho de rano Saturno. O vídeo até já tá um pouquinho antigo no canal. Mas ele foi até bastante visto aqui. E se você ainda não viu, recomendo que dê uma olhadinha nesse vídeo. Eu vou deixar no card aí. Para quem quiser ver, né? Vai clicar no cardzinho que vai aparecer. Ficou bem legal. Para você conhecer melhor os jogos que utilizavam. Esse cartucho de expansão de memória rã do Saturno. Vale pena dar uma conferida nesse vídeo. Até porque existe muita dúvida. Tem muita gente que até hoje não sabe. Se confunde. Não é esse jogo usa. Não é esse jogo usa qual. Mas esse jogo não funciona sem. Tem jogos que funcionam com ou sem o cartucho, né? E tem dois modos de jogo. Como o Marvel Super Hero, né? O Cyber Boat. Eles fazem uso. É opcional desse cartucho, né? Na verdade eles fazem uso opcional do cartucho de 1 Mega, né? O que é usado no jogo da SNK. Que faz uso de 4. O opcional é o Pocket Fighter, né? O Pocket Fighter que faz uso opcional do cartucho de 4 Mega também. Caraca, dá sim, maluco. Metralhadora de... Metralhadora de... Metralhadora de... Dentro do céu. A gente não sabe. Ah, não acredito, cara. Desgraçado. Quer tomar, então? Ah, não. Eu não acredito. Ele fez o dele, cara. Ele fez o dele. Toma, tá maluco. A máquina, quando quer, é malandro. Quando ela quer, ela rouba, cara. Zerável. Maldito, cara. Não dá pra brincar não, cara. Tá no mais difícil. Mais difícil a máquina não brinca não, cara. Eu já brinquei, já brinquei muito. Hoje em dia, o 2D eu não tenho mais a mesma habilidade. Pra brincar tão facilmente como eu brincava. Esse jogo depois ele teve, né? Uma pseudo-continuação, né? Chamada o Marvel Super Heroes vs Street Fighter, né? Bem uma continuação, tipo... Uma versão diferente, como se fosse uma DLC, né? É o mesmo jogo, com alguns personagens modificados. Tiraram alguns, botaram outros. E lançaram como um jogo novo, né? Uma verdadeira continuação mesmo com o Marvel vs Capcom. Esse realmente é bem diferente. Mudaram o personagem, músicas, né? Ficou bem legal também. Mas esse, infelizmente, não foi lançado por Saturn. Foi lançado só por Dreamcast e por Playstation 1. Vai saber, né? Zerável. Ah, eu errei, mano. O maluco endiabrado, mano. Ah, eu vi que a batata escapou do especial, naquele dia. Pega. Pegou. Viu? Dois especial. É o mal roubado isso, cara. Se tiver 3 barras, dá pra fazer de 3 barras. Fazer os 3 especials, não um atrás do outro, né? E se o cara tiver energia, isso precisa ir pra tomar também 3 especial. É bem roubado o negócio. Tô morre. Tô morre, mano. Esse especial no vento aí, que as pessoas recuperam no vento, vai tomar. Ai! Eita! Ai! Nossa, ele toma! Ele também não é bobo, não! Não dá pra pular em cima do helicóptero, né? Cara, o que mais impressionou nessa versão, é a qualidade da conversão, né? Como vocês veem, o load é praticamente inexistente, né? Os quadros de animação, se tem perdas, cara, são muito poucas! São muito poucas mesmo! E a ação, né? A velocidade da ação é ininterrupta, né? Não há câmeras lentas... Olha aí, temos dois personagens de grande na tela nesse momento ali. O jogo é nalto, e o Saber Touch, né? A gente que sabe. E brincadeira, não tem um traço ali que também não é lento até, né? O jogo é muito bom! Ah! Quem veio? Zanguei! Miserável! Ah, miserável! Toma! 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 Ah, ia jogar ele pro altar ali, mas não conseguiu! Ahahahah! Cara, ele não ganhou muita coisa não! Ficou em DG pra caraca, baby! Caraca, o Juggernaut não cai louco! Tem Super Armor aí! Boa! Colosso do X-Men, cara! Bate no bicho funcente, né? O Juggernaut deu um dos personagens mais difíceis naquele X-Men Shubra Fata, né? Ele nunca jogou, né? Ele veio antes do Magneto! Cara, e arre... Estói, meu irmão! Arrebenta, meu irmão! Difícil pra caramba de ganhar ele! E o Zangief continua vivo aqui nessa luta, né mano? O Juggernaut já foi pro espaço, O Zangief ainda... Olha! Fazendo especial ainda, meu irmão! Queria fazer o... Terminar com... Ah! Pega! Meu Deus! Vou apelar pro Li-U, né? Ah, mano! Zangief encapetado ali, mano! Querendo ganhar de qualquer jeito! Desgraçado! Vereceu! É realmente uma pena, né? Que não teve o Marvel vs Capcom pro Saturno. Porque... Com esse cartucho de expansão, Com certeza daria pra fazer uma conversão muito boa, né cara? Muito boa mesmo! Talvez não idêntica do Arcade. Mas com certeza excelente, mano! No mesmo nível dessa... Marvel vs Prince do X-Men Shubra! Não tá o Ryu, cara! Esse aqui ele tá meio endiabrado! Pera! Pegou! Tem a capacidade que eles trocam de lado! Uma coisa que é legal aqui, que tem né? É o combo corrente, né? Você pode fazer uma sequência de golpes aqui. Tipo, fraco, médio e forte na voadora ou na banda. E pega tudo! Isso é uma coisa que tinha no Shrater 01, né? E no Darkstalker. Eu vou tentar fazer. Se a máquina deixar, né? A máquina fica pulando como um saci. Não basta dar uma banda só. Você pode dar uma fraco, médio e forte. Inclusive uma voadora, né? Pode vir com soco fraco, soco médio e soco forte. Se a máquina deixar, né? Ela não tá querendo deixar. Esse que é o problema. Olha só, maluco! Meu Deus! Para! Cara, isso é muito roubado, cara. Quero que fica abaixado e eles passam por baixo do especial. Passam por cima do especial. Toma. Que deseável, cara. A máquina tá roubando mais do que é de costume, cara. Não é possível. Já vi essa máquina ir mais devagar, cara. Não sei o que tá acontecendo. Como eu falei, cara. Ligou a câmera, começou a gravar. Não sempre dá tudo errado. Tá certo. É batata isso acontecer. E agora a dupla dos dois chefões, né? Ou que já foram chefões, né? Magneto e Bison. Ah, não tomou. Você lembra desse Magneto no X-Men The Graphic Atom, cara? Acho que era o terror, maluco. Inclusive eu fiz até um vídeo sobre os 10 maiores chefões dos jogos de luta, né? Também se você quiser dar uma conferida, né? Tá esse Magneto do X-Men The Graphic Atom. Com certeza que pra mim é um dos piores vilões que eu já enfrentei num jogo de luta, cara. Ele é muito roubado mesmo, cara. Só quem já jogou sabe isso, cara. O Bison sempre foi meio pato, né, cara? Ele sempre foi meio previsível. Mas o Magneto, cara, era quase o sinônimo da perfeição. Tinha praticamente um contra-gol pra tudo. Pega, por favor. Pega, pega! Sempre gosto de jogar com um personagem forte, né? Estúpido, igual com o Cybertruck. Ó, toma. Não tira nada isso aí, cara. Impressionante. Eu gosto muito do Cybertruck no Dante de Saga. Ele é um personagem bem ladrão mesmo. Eu gosto de jogar com ele. É bem estúpido. No Marvel Super Heroes eu gosto de jogar com o Hulk, né? No lugar dele. Como ele foi removido, né? Eu gosto de jogar com o Hulk. O Hulk esmaga ele, ó. Quebra tudo. E agora é a hora de enfrentar o Chapão, né? Apocalipse. Olha o tamanho da fera, malandro. O melhor método aqui, cara. Eu gosto de usar e abusar do Famba L. De preferência, usando ali pra acertar essas Orbs que ficam por cima dele também. Ah, essas Orbs atiram. Lembrando que o final vai ser do personagem que você virar, né? Se você matar o Apocalipse. Então você vai enfrentar o seu rival, o personagem que você matou do Apocalipse. Ah, vamos tentar fazer isso com o Dente de Sábio, né? Deixar a energia bem curta aqui do Apocalipse. Ó, só tem mais uma. Especial. Isso. Aí vamos enfrentar o Ryu com o Dente de Sábio. E aí podemos ver o final do Dente de Sábio, né? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue matar o Ryu agora. Agora é a hora de enfrentar o nosso amigo. E ó, o Ryu não é mole nesse jogo não. Pega, levanta. Ah, por que errou? Pega. Ah! Cara, ele defende tudo, mano. Pega. Ah, malandro! Ah, não deu para matar, pelo menos. E aí vamos ver o final do Dente de Sábio. E aí vemos alguns personagens do Street Fighter derrubados pela Bird. Assistente do Dente de Sábio. E a clássica luta do Dente de Sábio contra o seu arquirrival Wolverine, né? Os dois sempre acabam caindo na pancada nos quadrinhos. Bom, galera. Com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se não está inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva no canal também, tá ok? E não esqueça de comentar, né? De dizer para a gente que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Galera, agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço ao tio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.